o salve rapaziada beleza galera no vídeo de hoje eu trago para vocês aí como resolver aí o problema do seu áudio picotando aí no OBS estúdio galera esse método aqui vai resolver 100% dos seus problemas beleza então antes de mais nada galera deixa o likezão aqui embaixo se inscreve no canal que é muito importante e ajuda demais o canal a crescer beleza então é isso bora para o vídeo então rapaziada retomando aqui tá galera vou mostrar agora na prática e qual que é o problema que a maioria das pessoas tem aí do áudio picotando nas gravações aí no OBS quer ver eu vou ativar aqui agora esse filtro e vocês vão ver o que eu tô falando meu áudio tá saindo normal eu vou ativar e vai começar o áudio aí a todo deu para perceber né galera o áudio picotou bastante tive que falar bem alto aí para conseguir captar e qual que é esse filtro galera vou mostrar aqui agora para vocês tá vocês vão clicar aqui em cima do microfone de vocês galera tá vendo aqui para o lado direito e vai colocar aqui em filtros vai aparecer isso daqui eu já tô com ele aberto aqui ó e este filtro aqui galera esse filtro é o inimigo da maioria das pessoas é um filtro que é ruim não é ruim não é um filtro ruim esse filtro aqui ó filtro de ruído não é ruim você só precisa saber trabalhar com ele porque se você não souber trabalhar com ele quer ver eu vou mostrar a tá problema ele começa a picotar o seu áudio que eu vou baixar aqui um pouquinho ele já vai melhorar quer ver ó então ele para de pico tá só que passando no microfone tá se eu for me afastando no microfone começa a picotar se eu começar a baixar um pouquinho minha tonalidade ele começa a falhar se eu começar a falar muito alto ele começa a cortar então é um áudio é um áudio ó desculpa então é um filtro que exige a pessoa tem um pouco de conhecimento e a pessoa tem que ter uma voz meio que constante ela não tem que ser um meio que locutor mesmo e saber mexer né nesse filtro porque se você aumentar bastante a voz ela vai picotar se você abaixar muito ela vai picotar porque é um filtro aí que ele é meio complicado você mexer eu não utilizo esse filtro tá só tô mostrando para vocês porque muita gente quer melhorar o áudio tá eu entendo isso vai lá e coloca redução de ruído e o filtro de ruído eu era um deles eu fiz muito isso quebrei muita cabeça até descobrir que o meu vilão era este filtro então o que que eu fiz eu removi ele e fiz vários testes só com o filtro de redução de ruído esse filtro sim esse filtro aqui é indispensável você tem que utilizar ele eu utilizo ele nessa opção aqui tá e esse filtro não dá para ficar sem quando eu tiro ele galera é fica um chiado na minha gravação faça um teste você grave com e sem a redução de ruído depois você escuta você grava um trecho de 10 segundos com o olhinho ativado e depois com o olhinho desativado assim ó ele costuma dar uma chiadeira galera ainda mais se você não tiver um microfone de muita boa qualidade ele vai chear bastante então esse filtro você tem que ter ativado aí no seu bs já o filtro de ruído se você manja se você sabe é manusear ele e dominar ele perfeitamente também é um filtro que vai agregar mas não é um filtro que eu não filtro que eu recomendo você utilizar porque você está fazendo uma lá está fazendo um vídeo às vezes se afastou um pouquinho do microfone ele já vai começar a cortar e quando você for assistir sua gravação você vai se decepcionar comigo acontecia muito isso eu fazia um vídeo às vezes de muitos minutos quando ia ver os as partes mais importantes do vídeo tava pipocando picotando a minha voz desculpa então é o áudio aí que é ruim de você ficar ouvindo aí por muito tempo você tá assistindo um vídeo começar aquela aquele áudio cortando então ninguém gosta tá e retira de certa forma a qualidade do seu vídeo então galera isso é só uma dica que eu gostaria de deixar para você está para vocês terem uma atenção aí que às vezes o seu problema galera é esse 90 porcento das pessoas que tem problema com o áudio cortando aí no bs é problema por conta desse filtro galera então tira esse filtro aí e faça um teste se resolver galera volta aqui deixa um comentário deixa um likezão que eu vou agradecer demais aí e vou deixar um coraçãozinho para você beleza então é isso galera o vídeo de hoje espero que tenha ajudado se te ajudou não esquece de deixar o likezão se inscrever no canal que isso é muito importante e até o próximo vídeo tamo junto e é nóis fui